Eu passo uma pergunta que tem a ver com a seleção de crioulo como língua oficial. É uma luta que a capa de anos tem estado, tem a frente desde já há muitos anos e até esse ponto tem tio pessoas, sobretudo imigrantes, que nós nunca falamos, tio de nós, nós estamos portugueses e não precisa de crioulo, então a esperança também parte que a língua seja oficializada. Alguns comentários também através da Força de Ligama, MPD, acordo de MPD, IPICV, sobre adiamento de oficialização, não é um problema tanto para capa de anos como para imigrantes. Nenhum problema para capa de anos tem para imigrantes, crioulo está papiado hoje em todo lugar, que tem ninguém que te impede onde fale crioulo, que tem ninguém que te impede onde escreve no crioulo, ninguém. Agora, na Cabo Verde, em que se assim o sabe, essa questão de crioulo foi muito posto. O que pôr o crioulo na Constituição é nosso, é nosso que faz um artigo, te falar, te falar assim, línguas oficiais, um artigo te falar, língua oficial é portuguesa. O governo, em 99, o governo promoverá todas as condições para oficialização da língua Cabo Verdeana, em paridade com o português. Pôr a gente falar num artigo terceiro, todos têm o direito de usar as línguas oficiais. Portanto, vamos caminhar mais do que isso, no fundo, para que o crioulo tenha esse papel na língua Cabo Verdeana. Agora, olha que o vá fazer, não, porque, olha como fazer oficialização, nesse momento de 98% da população Cabo Verdeana, que a concha, que a subscreve o crioulo num alfabeto oficial, é que a sabe, porque, ao longo dos 10 anos, que foi feita muita coisa para que de facto, hoje, nos tivessem condições de falar assim, bonitinho oficial gosta de escrever na doze língua, leis de Cabo Verde a escrever na doze língua, ensino na Cabo Verde a escrever na doze língua, e assim sucessivamente. Portanto, isso seria as condições que foi criado? Pois, botem que crie as condições, botem que crie um conjunto de condições, que já foi criado, ou pelo menos que foi criado de forma suficiente. Em segundo lugar, se uma coisas apresentada no Cabo Verde, e que apresentado muito claro, perante todos os Cabo Verdeanos, e língua que é nosso traço de união, e língua que é elemento fundamental de nossa identidade, esse te divide Cabo Verdeanos e Cabo Verde. É uma confusão entre o peco e a língua, que foi clarificado, que foi muito clarificado. E hoje, não está bem na Cabo Verde, não está houve pessoas da Pápia, tem pessoas de Cabo Verdeanos e falam, não, como oficializa creoulo? Porque, quando, e que é esse que é problema? Crioulo, nesse momento, ali, botam papel em todo lugar que eu crie. que tem salão, que tem lugar que eu crie. Na qualquer cerimónia oficial eu crie. Com todo o mérito, com toda a honra, com toda a dignidade, sem problema nenhum. Portanto, e que aí, que tem crise no creoulo, que tem um problema de creoulo. Que tem um problema de creoulo. Basta que criar condições, dia que é criado condições, dia que é criado condições, no fundo, o creoulo passa a ser naturalmente na língua oficial. Porque ele já lê, já lê. Sr. Carvalho, eu concordo com o meu, de forma crioulo, lá naquele lugar pode. Não sei mais notícias na Cabo Verde. Eu não estou apresentado na portuguesa. Na escola, eu tirei a ler, a minha, aulas em português. Na assembleia, a maioria de casos... Pô, a maioria de pessoas crê. Agora, a boca por e obriga pessoas, até falam creoulo. A pessoa só fala creoulo. O que é isso que é? Mas se um apresentador do TSV decide, então, da sua cabeça, frente à televisão e apresenta a notícia em creoulo, que já tem problema... Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Então, quer dizer, mas crioulo já é especializado? É, mas é claro. Crioulo é uma língua que... Não está, não está, não está, não está, não está, não está. Não está, não está, não está, não está, não está, não está, não está. Não está, não está, não está, não está, não está, não está. Que a mestre pôr na Constituição, a crioulo é uma língua oficial. Cria condições de botar e meter a ser oficialmente usado. Portanto, a questão crioulo, quem é um problema na Cabo Verde? Bota a fala crioulo, onde é que você crê? Ninguém, quer dizer, impediu. E qual é o futuro em relação à questão oficialização? Qual é o futuro em crioulo? Bom, primeiro... É na perspectiva de MPD. Claro. Na perspectiva de MPD é preciso trabalho com essas condições. Como eu estava... Suponhamos. Eu gostava de falar assim, senhora. Também está ensinando pessoas, cadeiras científicas em crioulo. Pois, mas eu tenho que preparar alguém para fazer. Não é? Eu tenho que preparar alguém para fazer. Está fazendo sentença em crioulo. Eu tenho que ensinar aquele juiz para escrever crioulo. Pergunta... Tu do juiz se sabe escrever crioulo? Está falado com certeza, mas não. Com certeza, mas não. Sobretudo, eu escrevo na Alopeca. Está falado com certeza, mas não. 90 e tanto por cento da população cavariana que aconche a Alopeca. O resto está fácil. A Alopeca é uma qualquer variante. Ainda que explicado. Ninguém é uma polícia. Tem várias variantes. Tem alguém na Cabo Verde que pensa, mas só o povo escreve numa variante. Numa variante. Então, questão de crioulo. Na Cabo Verde que até existe. É que até existe. Ele é importante para a comunidade? Pensa assim. Ele pode ser importante para a comunidade. Pode ser importante. Mas nada que tem pedido de boboza crioulo. Lí na comunidade. Nada. Absolutamente nada. Mas não precisa de um padrão. Não. O padrão está estabelecido. E a Alopeca. Está estabelecido por lei. Vão pôr e falam que a lei é de facto assim que deveria ter sido feita? Disseram que não. A Alopeca pôr experimentalmente há vários anos. E agora, sem um diplomata, ele é que é o padrão oficial. Ele é que é o padrão oficial. Mas essa questão nunca foi suficientemente discutida na Cabo Verde. Por exemplo. E botem tchau alguém. De que tal forma? Por que aquele padrão? E não outro padrão. E não outro padrão. E isso tem dividido os Cabo Verdeanos. É uma questão que é preciso ter em conta. Você tem dividido Cabo Verdeanos a questão de coisas. Na internet comentários. É. E portanto, era preciso trabalhar melhor. É preciso discutir cientificamente. Mas não só. Já que se trata da língua dos Cabo Verdeanos. Eu tenho que discutir com os Cabo Verdeanos. Eu tenho que ser capaz de socializá-lo com os Cabo Verdeanos. Não foi feito. Então, uma só palavra. Qual é a posição oficial de MPD e do Sr. Carlos Vega sobre a oficiação de crioulo e a LUPEC? Foi dito o seguinte. O que é que são na Constituição tem que ser cumprido. E a Constituição está a falar. Tem que, governo, tem a responsabilidade que cria todas as condições materiais para que o poliscreve crioulo ao lado do português. É isso. Oficialização é o que ele tem. Ok. E a LUPEC? E a LUPEC? A LUPEC é nosso que polo. Nosso que polo. É MPD? É MPD que polo. A título experimental. Foi nosso que polo. É MPD que polo. É MPD que polo. Aliás, isso está na Boletinha Oficial. Portanto, foi posto a ter de experimentar. E agora, de polo. Agora, é bem polo nesse momento, sem que entretanto tivesse sido feita uma discussão entre os especialistas da matéria. E sem que o tivesse explicado aos caverdeanos porquê aquele padrão e não outro. Qual é a variante que tem, ou que deveria ter, se polo ou que polo e usado todas as variantes do crioulo em Cabo Verde. É esse que é o grande problema que se atreve no mesmo momento. Então, não está pensando, mas o que tem que ser feito é aquele que está na Constituição. O governo trabalha, cria todas as condições para que os caverdeanos, todos, por escreve e subscreve, criou-lo na versão, no padrão do MPD que está, se aquilo aqui é importante. Ok? É isso que é possível. Não tem que criar aquelas condições. Não é o que está criado. É o que está criado. Se calhar a linha está mais orientada do que lá. É, por acaso, é porque aqui já, aqui, criou-lo em China, na universidade, como Harvard, em muitas universidades americanas, e na site caverdeanos, você escreveu, a minha outra estranha, de forma de juízo caverdeanos, na cabeça que você escreveu no crioulo. Na América, qualquer menino que iniciou de colégio, você escreveu no crioulo. Mas aquilo é um assunto para outra discussão. Na Lupec, na Lupec, em crioulo. Em crioulo. Bantazar Lopes, por exemplo, está falando que era preciso um alfabeto próprio, mas vou poder escrever o próprio alfabeto nacional. E que ali tinha alguém que escreveu nele. Portanto, essa discussão não está feita. Não foi feita. E é por isso que, hoje, a língua que deveria ser o nosso traço de união, a língua que está, que espontaneamente não está sabendo se cavalear num estrangeiro, nós dois não está papinho crioulo. Às vezes, parecendo, até para ser mal educado, aquele estrangeiro que está de um traço de nós. Agora, isso que é assim, hoje, lá na Cabo Verde, você está dividindo pessoas. Nunca pôde permitir isso, não tem que parar um bocadinho, não cria condições, não socializa, não discute, não dialoga. Está nas condições, de facto, para a profissionalização.